Música Uma noite de muita festa marcou o encerramento da Copa Prefeitura Bahamas de Futebol 2018. O evento, realizado na Estação São Pedro nesta quarta-feira, reuniu autoridades, imprensa e principalmente representantes dos times participantes. A festa marcou a entrega das homenagens individuais da Copa. Quem participa da Copa Prefeitura Bahamas participa de um evento que tem início, meio e o terno. E hoje aqui a gente fecha com as premiações individuais, os grandes destaques, acreditando cada vez que a gente vai conseguindo fazer a melhor competição. Foram entregues os troféus de artilheiros de cada categoria, defesas menos vazadas, além da tradicional taça disciplina. Guilherme, do time infantil do Bom Sucesso, também subiu ao palco. Foi dele o gol humil da edição deste ano da Copa. Para mim é uma emoção muito grande, né? Poder fazer parte muito dessa competição que é muito grande nos dias de fora. A maior competição de amador do Brasil para mim. E foi das equipes juvenis do Bom Sucesso e do WR Linhares que veio um dos momentos mais emocionantes da festa. O ato de confraternização entre os atletas das duas equipes, depois da final da categoria no estádio, foi reverenciado por todos. Para marcar o ato, cada equipe foi homenageada com uma placa de fair play, que estimula práticas de jogo limpo no esporte. A festa maior ficou por conta do Cruzeirinho, do Vila Ideal. Tetra campeão da categoria adulta, o time foi só comemoração. Só tenho a agradecer essa família aí, porque eles fazem por nós, a gente tem que fazer o mesmo dentro de campo, entendeu? Aí graças a Deus deu tudo certo. Tetra campeão, invicto. A edição de 2018 da Copa reuniu 239 equipes em 11 categorias. Foram marcados mais de 1.100 gols desde agosto nos campos da prefeitura. O saldo, positivo. Uma satisfação muito grande, emoção. Todas as equipes, 239 equipes, iniciamos em agosto. Fizemos um torneio maravilhoso, com muita disciplina, muita organização. A noite foi encerrada com a entrega da comenda da Copa. Representando os torcedores, a dona Amariles, do Botafoguinho, foi a escolhida na homenagem que fechou a festa. Eu gosto mesmo de ir no jogo todo domingo. Nós é muito bom, muito prazeroso mesmo. Fizemos um torneio maravilhoso.